Jovem é preso, suspeito de furtar mais de 3 mil de comércio em Lagarto, município centro-sul do estado. Os detalhes ao vivo com o Lucas Moura. Põe na cena, Lucas! Pois é, Mariana, esse caso aconteceu lá em Lagarto do sábado para o domingo, do dia 31 para o dia 1º de agosto. Lagarto, que é uma cidade centro-sul aqui do estado, você já falou. E foi um roubo que aconteceu em uma loja que comercializa bolos. Veja que situação. E o interessante é que depois que ele saiu, depois que ele praticou esse roubo, ele tentou fugir pela SE, que liga Lagarto, à Itabaiana. E no momento da fuga, para tentar despistar os policiais, ele jogou o dinheiro para fora do veículo em que ele estava, jogou o dinheiro na rua, para que os populares fossem até o local. Houve uma grande aglomeração das pessoas atrás desse dinheiro para tentar despistar os policiais. Mas isso, ele não logrou êxito, não teve êxito em sua tentativa de fuga. A polícia o encontrou, o prendeu e, inclusive, depois, na sequência, localizou a comparsa, que, ao que tu indica, seria a companheira dele. Nós temos um áudio aí da subtenente Kelly Penteado, ela quer relações públicas do 7º Batalhão da Polícia Militar. Ela enviou esse áudio para a gente. Vamos acompanhar agora e ela explica como tudo aconteceu. O Meliante foi encontrado ainda com uma quantia em dinheiro no valor de R$ 3.769,00. E foi informado por ele que haveria uma mulher, uma comparsa do mesmo. O Tático 71 fez diligências e conseguiu encontrar a suspeita, que também foi conduzida para a Delegacia Pantanista de Lagarto, para que fossem tomadas as providências cabíveis. Felizmente, então, os dois foram presos e agora a Justiça segue aí o trâmite para poder analisar o caso e condená-los, se for o caso. E a boa notícia também é de que o dinheiro foi devolvido ao comerciante. Não há informação se foi devolvido em totalidade, na totalidade, porque, como o dinheiro foi jogado na rua, alguma parte, claro, pode ter sido perdida ali, inclusive com os populares que foram lá e pegaram o dinheiro. Mas os R$ 3.769,00, esses, sim, voltaram ao proprietário do estabelecimento comercial, Mariana. Felizmente, menos mal, digamos assim.